Caralho, é um Z1 puro essa porra mesmo, né? Começando em primeira pessoa. Caralho, peraí. É em primeira pessoa? H1Z1, mano. É, cara. Caralho. Ah, já acionei o negócio sem querer. Tá igual a H1Z1 mesmo, mano. Ah, quero para cá, quero para cá. Vai, 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 vai. Já acionei para aquela sem querer. Nossa, velho, cai todo capengoso. Peguei a arma, peguei a arma. Calma, Draven, que eu estou chegando. Já, já, já. É, me veja. Putz, eita, caí. Chegou, chegou, chegou. Peguei, preciso pegar a arma. Pega a micro aí, ó, que está aí. Está aí perto. Vai pegar a carro, vai pegar a carro? Caralho, mano. Não, 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 melhor não. Então bora, então bora, então bora. Pega essas duas aí. Mas o que você não mata, velho? Ficaria mais top ainda se fosse no mato, hein? Tem um que é no mato. Aonde está doido? Só que aquele ali é muito feio, na moral, mano. Cheguei a jogar. Não gostei. Essa eu nunca joguei. Cheguei a jogar. Mostra a opção que é o Rainbow Six. Ah, eu estava o outro com o Rainbow Six. Chonado. Eu já estava, sabe quando você vira a mira? Uhum. Eu estava fazendo isso. Calma, calma. Volta, 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 volta. Corre, 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 corre. Mano, eu vou na malandragem aqui, senão o nego vai me vendo essa porra. Estão ali, estão tudo ali, estão tudo ali. A doze spawnou. Bora, 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 bora. Volta, volta, volta. Eu estava pegando a doze. Calma, 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 calma. Eu estava pegando a doze aqui. Eu, está ligado. O Gabriel está comigo aqui? Está vindo atrás de mim não, cara? Sim, isso aqui eu estou tentando matar o carro. Mataram, mataram, mataram. Está vendo um carro de polícia? Meu Deus, em primeira pessoa dá muita... Tem carro de polícia? Nossa, tem carro de polícia nessa porra. Sim. Vem, vem, pega, pega, pega. Entra, 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 entra. Não, eu estou perto. Entrou? Entrei, vai lá. Nossa, eu estou escutando, estou escutando tiro, estou escutando tiro. Não, 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 o cara já foi, o cara já foi, o cara já foi. O cara já foi no plano. Já usou minha inteligência. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Vou sair daqui do carro. Sai, 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 sai. Eita, quem me atirou? O cara está de sniper, o cara está de sniper, mano. O cara está de sniper. Eu passei perto de uma arma aqui, não peguei ela. Ela está lá em cima, não vou correr atrás dessa porra, não. Caralho, muito divertido essa porra assim, mano. Peguei essa arma aqui em algum lugar. Dá um 12. Tem um fuzil ali. Seria uma boa se desse para catar íntens, hein. Tipo sobrevivência, sei lá. Uhul, jogo muito. O que você matou? Matei o cara que estava na sniper, filho. Ah, é só o bichão mesmo, hein. Pertei do radar, peguei. Deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê vocês, hein? Estamos por aqui, pô. Ah, mete as caras, amigo. Calma aí, você não está me vendo? Não, 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 não. Ah, não, atenção, mano, mano. Eu já ia falar. Deixa eu ver as câmeras aqui. Nossa. Olha, olha pro céu. Vê se você vira um flare. Eu acabei de ver aqui. Vê se tu viu uma agora. Ali, 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 ali. Aí é seu. Aí. Que agonia nas pernas. Tá sofrendo, cara. Lembra, Igor, eu e você na sessão A? Aham. Olha, mano, na moral, velho. Meu Deus. Olha, o Gabriel caiu. Ah, não está disponível ainda não. Cai, Igor. Cadê aí, Igor? Opa. E aí? E achei. Beleza. Contente aqui. Contente. Cara, eu estou tentando... Eu estou tentando... Eu estou tentando... Virar a arma igual no Rainbow Six, mano. Dá pra ter uma porra dessa. Eu também. Uma confusão, velho. Caralho, a mira da Sniper fica brilhando, velho. Eu não sabia disso, não. FPS do GTA é horrível, mano. Caiu. Caiu o quê? Controle? Não, a caneta que eu estava fazendo a lição. Ô, Igor. Pode deixar. Estou te vendo nas árvores, hein? É mesmo, é? É, ué. Caralho! Bom, tchau. Que filha da puta! Está de... Nossa, eu achei que você só estava de Sniper, velho. Que bosta. Camper do caralho. Eu acho que eu vou usar Sniper. Aí, aí, agora o Rocha está no muro dele. Está muito Camper, velho. Aí, tomou. Ai, me pegou, cara. Tomou, otário. Ele andou, velho. Se eu estivesse com a Sniper, eu ia pegar ele. Rodada? Peraí, são quantas rodadas é isso? Duas. São só duas. Tá bom. Mas tem que vencer duas. Imagina cada equipe aí. Tem que vencer duas. Ganhar mais uma e mais uma. Fudeu. Mano, muito ruim em imprimir na pessoa. Não, eu acho. Eu adoro, velho, primeiro pessoa. Agora eu já entendi o que é para fazer, ó. Cadê as armas? É para que lado que eu vou pular? Você pula para qualquer lado, mano. Agora eu já aprendi. O importante é que você... Nossa, velho. Eu pulei todo errado, mano. Nossa, eu caí todo errado aqui também. Pô, mas ficou muito bem feito esse negócio aqui, velho. Sinceramente. Ô, bosta. Nossa, essa primeira pessoa deixa a gente perdido, velho. Não, não, não. Bate, não. Quase que eu bato, mano, com a minha cara no poste, velho. Nossa. Eu já ia morrer. Eita, quase morri. Nossa, eu caí em cima da micro SMG. E eu estou perto de um cara aqui que eu estou com medo. Eu estou sem arma. Tem cara no sniper. Eu estou com uma micro SMG e estou com uma A12. Eu estou pegando um fuzil agora, velho. Estou sem arma nenhuma. Sabe o que é uma pessoa sem arma, mano? Meu filho, está burra. O cara pegou a sniper. Cato, cato, cato. Que cara? Adivinha. Ai! Se tu ver um cara na torre. Então, é ele mesmo. Sou eu. Sou eu, amestado. O tiririca. É claro que eu peguei a sniper. Tu acha que eu sou trouxa? Cadê tu? Cadê tu? Ô, Léo, cadê tu, Léo? Vem aqui, Léo. Estou aqui do seu lado, calma. Bora, 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 Léo. Entra, Léo. Já entrei. Caralho, os caras já estão no carrinho show. Já está no carrinho, filho. Boa, deixa eu tirar. Não dá para tirar. Eu só precisava. Ah, meu filho. Caralho não é uma boa. Não é uma boa, não, mano. Ô, Léo, vem a Mx mata esse cara aí para nós jogar. Mas, aí o Luke entra na equipe de não sei o que. Estou de assistir, Líder. Vamos lá. Nossa, velho. Vai ser ele. Eu sozinho aqui? É, o Igor. O Igor está andando todo torto. É, mano, por causa da primeira pessoa. Depois dessa, bora repetir? Tem a reforma de H111, cê é louco. Mudar de frente com o maluco aqui, o maluco não sabe. Vai repetir, vai repetir depois dessa. Cuidado, vai ir aí, Igor, ir aí, Igor. Mata o Igor, mata o Igor. Mas é, porra. Boa, moleque. Porra. Apareceu para mim e acabou. Faltou o Rocha, ele está na palha, toma cuidado. Mata ele, mata ele, mata ele. Boa. Será que vai pegar? Não, não pegou. Não. Você ainda está em primeira presença? Você ainda está fora do rodar, Igor? Não. Oi? Igor, Igor, vocês estão frente a frente. Eu sei disso, eu estou vendo ele aqui. Pega, 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 pega ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele. Não, 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 não. Subiu, subiu, desceu. Pega, 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 pega. Ele bugou, bugou. Está alagado. Quem está alagado? O Rocha. Ele está na escada. Ele está na escada. Está com uma bola, Igor. Bomba, 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 bomba. Não, mete a cara. Atira, 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 atira. Rola, 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 rola. Cadê, 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 cadê? 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 Cadê essa porra? É atrás de tu. Aí. Aí, ó. Caralho. Não, não é meu Deus, Igor. É que vocês não viram como eu fiquei perdido aqui agora, velho. Eu não consegui ver ele. Eu não consegui ver ele. Eu não consigo ver ele. Obrigado.